E para quem gosta de emoção, imaginem dois helicópteros águia acompanhando por cima o deslocamento de todas as viaturas de rota em uma grande operação no ABC de São Paulo. Senhores, bom dia, bom serviço, R$ 14,00 chefe, R$ 20,00. Bom dia, bom serviço, Deus abençoe e nos guarde. Bom dia, bom serviço a todos, Deus nos proteja, eu tenho R$ 140,00. Bom dia, bom serviço, R$ 20,00. Eu tenho que transferir um dinheiro aqui, eu estou com o dinheiro, minha conta eu não consigo transferir. Motelio, Motelio. Oi Elias, você está nessa equipe aí, mano? Bom serviço, com Deus. Boa sorte para nós. Boa sorte para nós. Boa sorte para nós. Você viu como é que é, né? Vamos ver, vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. O Marco. Aqui não tem telefone. Ocorrência de gravidade manter o batalhão informado. Teremos aí também na data de hoje o apoio dos águias. Inclusive, assim que a gente conseguir contato com o águia, não aguardo para início da operação. Quer sério? Quer sério? Comanda guiado, 8 horas de 16, acidente de serviço ao senhor e equipe. Entrando para o ponto. Quem cai? O que. É, um comandante. O que é, um comandante de um comandante. Não sei que é o águia 1. No frente dele, desculpa. Comandante de um comandante. Segura guiado, área 22. Que é a temporada de parabéns. Que é aproximado, já chegou né. O que vocês querem comandante a guiado aqui. É que é bom? O Dr. Guiado, que é uma vez lá na... Já viu lá no visual do águia. Ao Águia ONU aí, um bom dia, excelente serviço Esperação em conjunto, expectativas são grandes aqui com o Batalhão Turquia Zeguiar Boa boa, excelente serviço Tomando o Batalhão Turquia Zeguiar Tomando o Batalhão Turquia Tomando o Batalhão Turquia Zeguiar Tomando o Batalhão Turquia Zeguiar Mas é aquele bem equipado com o outro ferreiro Roda! Corção Láquia 2-2 Corção Láquia 2-2 Bora! Bora! Láquia 1 Láquia 1-2 Láquia 2-2 Láquia 1-2 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.